E fala, é que eu falo, eu sou um monte de milhão, eu tenho mais vídeos pra você, Minecraft, vocês estão vendo que tem muito slime aqui? Eu tô fazendo um parkour de slime, eu acabei de informar sobre um pack de maça dourada, ou maça dourada de fantástico. Bora lá, só vou trocar de câmera aqui e já volto. Galera, voltei. Ó, o primeiro é esse daqui. Como eu dei o barulho aqui? Bora lá, galera. Bum, passei, passei. Fácil, fácil. Agora esse daqui vai ser difícil. Não sei como é que passa daqui. Passei, fácil. Agora aquele aqui, agora esse, esse vai ser difícil. Bora, sabe, 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 sabe. Uh, Uou. Uou. Aê! Uh, quase que eu caiu. Doin. Errei. Bora lá, bora lá. Galera, voltei Agora eu vou dar Soltei novamente Estou muito rápido Vou tentar zerar Esse mapa é um vídeo só Vou tentar né, porque esse mapa parece ser muito bom Galera, que é muito bom Desculpa, mas vou ter que mudar Tá Agora pode ir Não sei se vai ir Bora, bora Só não ligo Barulho Vai É aqui mesmo Não tem jeito É ali Isso daqui Agora, eu ganhei do próximo mapa Eu entrei no mapa Não sei Até que enfim Talvez Não tem jeito Tô quebrando o mapa Tô batendo a cabeça, não é impressão, hein? Tô pedindo, passando, sua porcaria. Bora lá? Vamos ouvir? Ah, meu sanguinho! Calinhazinho! Desculpa, desculpa, mas vou ter que fazer isso. O cara foi... Eu vou ajeitar o mapa dele. Porque ele não dá não. O próprio mapa... Ele nem deixou o mapa certo. E agora? Vou ter que passar para cá, porque... Não dá não. Agora... Vou ter que vir para cá, hein? Ah não, aqui... Ah tá! Uou... Uou... Não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Desculpa, não tem o que fazer, né? Tem que voltar, não é voltar lá do início também. Tem que voltar lá do início também. Não dá pra entrar aqui que eu vou... Tá, não vou quebrar não. Vou dar um passo aqui. Voltei. Passei para ali, hein? Passei para ali, hein? É muito difícil. Ó, galera. Agora... 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 Agora é porco normal. Eu não pulei. O que está acontecendo? Tá, desculpa. Estou pegando de novo aqui. Tá ligando? Ou o que está fazendo? O que está fazendo? É... É... Não sei o que está com o foguete. O que está com o foguete? O que está ligando? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei. Agora vai. Vai ver. Vou dar um pouso. O que é o foguete aqui? Foi muito, muito, muito trabalhoso passar por ali. Se não passa vergonha ali, mãe. Tem 15 minutos de vídeo só ali, hein? Ah! Pula. 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 Não acredito. Que slime porcaria. Não é nada, amigo, esse slime. Sai! Pronto. Bora, 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 bora. Pera, não liga para o barulho. Bora. É o que? Bora, 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 chyba você ac Canton z1, 2, 3, 3, p 4, p 5, p 5, 4, p 5, 6, p 5, 6. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.